Tem um morcego no céu É o Batman Olha ela lá Entrar dentro, ver as formações, tudo o tema Entrar dentro eu vou explicar pra vocês porque Alguns nomes das formações Por que desse nome é Caverna do Diabo É que o Diabo mora aqui dentro Um nome né Sem morar a gente espuma ele agora Eu passei de uma hora A gente vai tranquilo né Ficou tirar foto à vontade, tinha dúvidas, perguntas Pode fazer Maior, reconhecido com a maior né Música 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 É um elefante Um elefante, um homem Música Tá falando que ali tem um elefante É Um elefante ali tem um homem Música 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 Que horror Olhar de cima assim Gente Deve ser horrível olhar dali Ai que horror Parece um monte de prego Virado E tipo você tá dentro de uma caixa E tem um monte de prego Pregado assim Em cima da caverna Em cima da caixa E você tá dentro da caixa E as pontinhas do prego Tá virado pra você Não deu pra entender o que eu disse Mas tudo bem Música 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 Está aparecendo aqui a caverna do dragão. O mestre do mago e o vingador. O vingador e o mestre do mago aqui. Olha, aí também tem uma imagem, a gente fala que é o manto aparecido, o manto, né? Manto com um terço no meio, né? Aí a gente fala que é a mão de Deus, né? Ali, né? Ali está muito a dedo ali. É, não é ainda. Tem uma cortina, olha. Olha o que se não cadastra aqui. É porque é um cavalinho, hein? Cavalinho? Como assim de cavalinho? É um cavalo. Parece que não se desenvolveu um cavalo marinho, ficou aí. É um cavalo marinho. Cavalo marinho. Ele morreu, filho. Está muitos anos aí, ficou petrificado. Virou pedra. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.